Vamos conversar sobre esse assunto, sobre a discriminação. Estamos recebendo a socióloga Petilda Vazquez, ela vai conversar conosco sobre esse assunto. Muito bom dia, Petilda, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, baianos e baianas. Olha, essa é uma questão que é muito importante que a mídia dê conta, que trate desse assunto, porque a questão do preconceito não é um tema, mas diz respeito à manifestação de violência na sociedade. Por que tantas modalidades de violência? Eu acho que a gente tem que refletir o quanto a vida vale no nosso tempo e na nossa sociedade. Nós estamos discutindo questões que dizem respeito à dignidade humana. Então, a sociedade que deseja, sonha, tem a ambição de ser uma sociedade democrática e livre, precisa entender essa singularidade de cada um de nós. Com relação à questão da homofobia, nós não podemos esquecer que nós estamos tratando de questões sexuais, de escolhas, né? E uma vez eu vi de uma representante de um movimento de lésbicas do Nordeste, num grande congresso, e ela ensinou uma coisa que eu acho que eu devo repassar aqui nesse momento. Ela disse, olha, quando vocês pensarem na discussão sobre sexualidade, vocês pensem sobre a de vocês. Porque sexualidade diz respeito a prazer. E prazer é absolutamente singular. Eu queria convidar a senhora pra gente ver outros tipos de preconceito também. A gente viu, sobretudo, né, por conta da opção sexual, da orientação sexual. Eu queria convidar a senhora pra assistir com a gente outros casos de preconceito e discriminação que ocorrem por todo o país, né, sob diversos aspectos. Vamos ver alguns do estado de São Paulo. Uma visita a este restaurante jogou por terra todo o carinho que o casal de espanhóis tinha pelo Brasil. O filho deles, um africano adotado, de seis anos, foi expulso do local. A família acredita que o fato só ocorreu porque o menino é negro. Já foi aberto um processo contra o restaurante. Eu falei, eu vou denunciar o senhor. Vai na delegacia, vai. A estudante de pedagogia estéreo é outra vítima. Ela diz ter sido discriminada no colégio onde trabalhava por causa dos cabelos crespos. E isso que eu falei, eu te peço desculpa por ser negra ter o cabelo assim. Mas eu não posso ser branca e não vou alisar o meu cabelo. Não ter medo de denunciar foi o que levou o reciclador Diógenes a ganhar uma causa na justiça. O filho dele foi acusado de roubo num supermercado de São Paulo depois de comprar um pacote de salgadinhos. O estabelecimento foi condenado a pagar uma boa indenização. Eu acho que qualquer pessoa que passar por isso não tem que deixar impune. Não tem que deixar impune porque senão nossas crianças vão ser massacradas pro resto da vida. É porque mais do que denunciar os casos, a gente precisa disso. A gente mostra aqui, mostra essas situações. Que as pessoas vão atrás dos seus direitos e elas conseguem. E o estabelecimento paga uma indenização. A gente vai ver daqui a pouco um outro caso. Mas ouça só que o filho desse reciclador que nós acabamos de ouvir contou sobre a situação que ele passou. Ele foi acusado de ter furtado um salgadinho num supermercado. Olha o que fizeram com essa criança. Encosta ali, abaixa a bermuda e levanta a camiseta pra ver se você tá com alguma coisa. Aí vamos, fizemos o que ele mandou. Aí depois fizemos. Aí ele falou assim, bom, você não tá com nada. Aí ele falou, fica mais um pouco. Você é um neguinho fedido. Você é um neguinho fedido, você é um neguinho sujo. Repetiu da Vasquez, como é que a gente consegue lidar com uma criança, né? Ainda na flor da idade, já sendo vítima de um preconceito assim tão cruel de uma forma como essa. Por que que é tão difícil as pessoas aceitarem o diferente e respeitarem o diferente? Olha, você usou a palavra cruel. Por que que é tão fácil sermos cruéis? A história do Brasil é uma história de que é marcada por crueldade, né? Quando a gente quer desqualificar alguma coisa, a gente fala assim, você vai me chamar pra esse programa de índio? Então, por que que a nossa cultura é marcada por essas manifestações e atos de crueldade? Como se tivéssemos o direito de exercer esse poder sobre o corpo do outro. Como se pudéssemos ter o direito de achar que somos a referência e centralidade do mundo. Então, a nossa história foi assim com os nossos índios, como continua sendo, com os negros e com quem vive de trabalho. E eu vi há pouco tempo uma palestra, agora no mês de março, a gente deve, não podemos esquecer isso, né? Que é um mês comemorativo ao Dia das Mulheres. Eu vi de uma professora dizendo o seguinte, eu não sei o que é que pesa mais sobre mim. Se é o fato de eu ser negra, se é o fato de eu ser mulher ou se é o fato de eu ser trabalhadora. Então, essas são três, vamos dizer assim, experiências humanas que ainda na nossa sociedade nós avançamos em muita coisa, nós temos hoje mecanismos democráticos de punição, mas ainda estamos identificados com uma... Não é uma construção de mundo, isso é construção de desmundo, de perversidade, de crueldade, onde a dignidade humana é uma ficção escrita numa Constituição. Mas todos temos que estar atentos e não aceitarmos nenhum tipo de preconceito, de discriminação, de diversidade que atente contra, de forma a humilhar a constranger e a maltratar o outro. E uma das ferramentas que a senhora colocou bem é a denúncia, nós mostramos um caso de que uma pessoa foi atrás na justiça, conseguiu a indenização. A gente vai ver um outro caso absurdo de preconceito racial, uma rede de supermercados de São Paulo também decidiu pagar a indenização à vítima. Olha só o que aconteceu com esse rapaz. Uma vitória do diálogo. Assim, o advogado do segurança Januário Alves de Santana define o acordo com o hipermercado, onde o cliente dele foi brutalmente espancado. Esse acordo, eu acredito que ele é um exemplo do Brasil. Januário de Santana, segurança da Universidade de São Paulo, foi agredido por vigilantes deste hipermercado de Osasco. Os seguranças da loja queriam que Januário confessasse estar tentando furtar um carro parado no estacionamento, mas o veículo era dele. A vítima foi levada para uma sala onde levou chutes e socos. PMs estiveram no local, mas além de não socorrer Januário, ainda afirmaram que ele parecia ter pelo menos três passagens pela polícia. Januário de Santana recebeu uma indenização. Os autores do espancamento foram demitidos e a empresa terceirizada, da qual eram empregados, perdeu o contrato com a rede de varejo. Mas é uma última perguntinha para a gente encerrar rapidamente. Essa é a maneira da gente acabar com o preconceito, com a discriminação, é a denúncia, é a punição? Ou de que forma a senhora acha que a gente pode diminuir o racismo e o preconceito de um modo geral no Brasil? Olha, quanto mais a vida for um valor numa sociedade, mais distante a possibilidade desse tipo de ato. Então, você, a gente tem que prestar atenção, é de que não é o racismo que já legalmente superamos, de discriminar. Olha, você tem que entrar pela área de serviço, ou aquele olhar. Que ainda existe hoje. Que ainda existe, perfeito. Mas repare que são manifestações sobre o corpo do outro, né? Como se eu tivesse o direito de exterminar o outro, dessa potência sobre o corpo do outro. Então, tudo passa no fim das contas, no respeito, não é isso? Não é só o respeito, é a satisfação. Uma sociedade satisfeita, uma sociedade respeitada, uma sociedade que exercita a sua cidadania, não tem espaço para fazer isso. Então, só pessoas insatisfeitas, inseguras, consigo mesmo, que vai punir o outro naquilo que ela não gosta dela, ou que ela não é reconhecida. Quem se reconhece, quem está satisfeito, não tem a necessidade de fazer isso. Então, é essa competitividade, é esse egoísmo, é essa, como diz um grande antropólogo brasileiro, que amou esse povo, Darcy Ribeiro, diz, é essa ninguemidade. É a sensação de não ser ninguém que leva a eu querer exercer essa potência sobre o corpo do outro, sobre os valores do outro, sobre os elementos que compõem a integridade do outro, porque me falta essa interesa. Muito interessante, muito obrigada, Petida Vasquez, pela participação, por esses esclarecimentos. É uma coisa a se pensar, viu? A gente precisa começar a refletir sobre isso. Um bom dia, até a próxima. Obrigada a você. Pois é, a gente precisa refletir sobre isso.